Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto ERD. Eu sou o professor Thiago Berto. Na aula de hoje o convidado especial é o professor Roberto. A aula de hoje é com ele, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais de todos os professores que fazem parte desse projeto. Se você apoia esse projeto, se você curte essa ideia, não deixe de se inscrever nesse canal, deixa o likezão aí no vídeo que isso vai ajudar, vai fortalecer bastante, dar uma passada no canal dos meus amigos também, beleza? Então, bora para a aula. Então, vamos lá, pessoal. Questão número 34. Olha a questão aqui com calma. Questão bem fácil aí, bem legal para resolver. Tem-se que o número A6, A5, A4, A3, A2 e A1, esse número aqui, olha, que possui esses índices, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é divisível por 11. C, o valor da expressão A1 menos A2, mais A3, menos A4, mais A5, menos A6, também é divisível por 11. Senhores, não se espantem, tá? Fica calmo aí, respira fundo e continua. Olha, por exemplo, esse número aqui que é 178.409, é divisível por 11. porque só fazer isso, ó, pegar de ordem da direita para a esquerda, começando do 9, diminui o próximo, soma o próximo, diminui o próximo, soma o próximo e diminui o próximo, até acabarmos, olha. Então, 9 menos 0, mais 4, menos 8, mais 7, menos 1, é igual a 11. Isso quer dizer o quê? Que o número 178.409 é divisível por 11. Então, isso que esse monte de número, letra A aqui, com esses índices, quer dizer que se eu pegar da direita para a esquerda, primeiro, diminuir pelo segundo, somar pelo terceiro e assim sucessivamente, se no final der o múltiplo de 11, quer dizer que o número inteiro é divisível por 11. Combinado? Então, tá. Considere a senha de 6 dígitos. Essa aqui é a nossa senha. 38, 94, XY, tá? Sendo XY pertencentes ao conjunto de 0 até 9, pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, esse falou de possíveis para X. Se a senha forma o número divisível por 99, senhores, aqui é o grande lance, ó. Vocês sabem que o número divisível por 99 vai ser o seguinte, olha, nós temos que 99 é a mesma coisa que 9 vezes 11. Então, para ser divisível por 99, tem que ser tanto por 9, tanto por 11. divisível por 9, vocês sabem, né, basta a soma dos algarismos dar um número múltiplo de 9. Por exemplo, 18, 1 mais 8, ó, 18 aqui no exemplo. 1 mais 8, 9, é divisível por 9. Vamos lá, outro valor aqui, o 36. 3 mais 6, 9. Então, é divisível por 9, combinado? Então, para saber se é divisível por 9, basta somar os algarismos. Então, pessoal, vamos calcular aqui primeiro com o nosso modelo ali, os múltiplos de 11. Sabemos que o número tem que ser múltiplo de 11 também. Então, o modelinho fala que é só pegar da direita para a esquerda, o primeiro menos o segundo, mais o terceiro, menos o quarto e assim em diante. Então, o primeiro ali é o Y, menos o X, mais o 4, menos o 9, mais o 8, menos o 3. A soma, efetuando isso aqui, tem que ser o número múltiplo de 11. Vamos colocar aqui um K, esse K vai ser um número qualquer, tá bom, senhores? Número natural, tá? Natural qualquer. Porque múltiplo de 11 pode ser o 11, pode ser o 22, o 33. Então, isso pode acontecer. Agora, vamos resolver isso aqui o máximo possível. Nós temos Y, menos X, 4 menos 9, vai dar menos 5. Menos 5, mais 8, vai dar 3. 3 menos 3, é zero. Show de bola, senhores. Isso aqui tudo, a gente pode cancelar, que deu zero. Sobrou aqui 11K. Agora aqui, vamos ter um pouquinho de atenção, olha. O X e o Y tem que ser valores de zero até 9. Se aqui, pegar qualquer valor aqui, olha, nesse conjunto, de zero até 9, fazer um menos o outro, eu não vou achar 11 de forma alguma. O máximo que eu posso achar, o 9 menos 0 é 9. Então, aqui tem que ser um valor menor que 11, aqui não pode ser 11. Mas tem que ser um múltiplo de 11. Então, senhores, eu posso falar que esse K aqui vai ser igual a zero. Então, X, desculpa, Y menos X, é igual a 11 vezes zero, que é zero. Porque o zero, sim, é o múltiplo de 11, porque 11 vezes zero, show de bola, perfeitinho. Com isso, nós podemos escrever, pega esse menos X e joga para fora, que X vai ser igual a Y. Esse aqui já vai ajudar pra caramba na sequência aqui do nosso cálculo. Agora, eu vou, vamos aqui juntos, né, tentar trabalhar com a questão desse múltiplo de 9. Para ser múltiplo de 9, como já falei, a soma dos algarismos tem que ser um número também, um múltiplo de 9. Então, vamos somar todo mundo, olha. 3 mais 8, mais 9, mais 4, mais X, mais Y. Essa soma tem que ser o número múltiplo de 9. Então, resolvendo isso aqui. Somando aqui, ó, aqui nós temos 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 4, 24. Está aqui no múltiplo de 9, para colocar 9P, onde o P é um número qualquer, um número natural qualquer. Por esse item anterior, eu sei que X é igual a Y. E a pergunta é, qual é o valor de Y? Então, eu vou colocar aqui que X é Y, mais Y, 9P. Agora, esse 24 aqui, eu posso trabalhar com ele? Sim, posso. Mas, se eu sei que esse número vai ser, precisa ser múltiplo de 9. E a soma dos algarismos que importa, eu vou tirar do 24, o maior múltiplo de 9 possível. Aquele famoso 9 esfora lá, na prova real, lembrou disso? Negócio bem antigo mesmo, mas que funciona aqui. Se eu tirar 9 esfora do 24, 9 duas vezes, 18 esfora, vai sobrar 6. 10 mais 6, mais 2Y, igual a 9P. Agora, eu preciso ver qual o valor de Y que vai fazer ficar perfeitinho aqui a nossa situação. Tem que ser um número que dá múltiplo de 9. Então, pessoal, nessa parte aqui, o mais fácil é eu testar valores aqui em Y, até encontrar um valor que somando a 6, vai dar um valor que ele é múltiplo de 9. Então, vamos lá, pensando. Y pode ser de 0 até 9, como foi formado aqui em cima. Se for 0, vai ficar 2 vezes 0, 0, somente 6. Esquece o 0. Se for 1, 2 vezes 1, 2, mais 6, 8, também não rola. Se for Y é igual a 2, um exemplo, né? 2 vezes 2, 4, mais 6, 10, também não dá. Se o Y for 3, 2 vezes 3, 6, mais 6, 12, também não foi. Agora, se o Y for 4, 2 vezes 4, 8, mais 6, 14, também não dá. Agora, se for 5, 2 vezes 5, 10, mais 6, 16, já está chegando. E se for 6, 2 vezes 6, 12, com 6, 18, 18 é 2 vezes 9. Então, Y é igual a 6, porque 6 vezes 2, 12, mais 6, 18, 18 é igual a 2 vezes 9. Logo, ele é múltiplo de 9. Então, nós podemos aqui marcar a nossa opção correta. E questão pronta, senhores. Espero que tenham entendido, tá? A questão ficou um pouquinho confusa aqui no final, tá? Mas veja o vídeo de novo, que vai ficar bem tranquilo. A condição para ele ser múltiplo de 99, ele tinha que ser o número que divisível tanto por 9 quanto por 11. A condição de 11, a questão nos informou, que era essa subtração e soma aqui, partindo, da direita para a esquerda. E a condição para ser múltiplo de 9, a soma dos algoritmos tem que ser múltiplo de 9. Então, fizemos aqui a soma, já tínhamos visto que X era igual a Y, e ficou fácil de resolver. Aqui no final, nós testamos valores para Y, até achar um valor que a soma seria múltiplo de 9. Questão pronta, senhores. Então, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber sempre que postarmos novos vídeos, e deixe aquele like esperto, que ajuda muito o nosso trabalho, pessoal. Tanto no meu canal, quanto no canal do professor Thiago e do professor Darley. Estão todos aí embaixo, na descrição do vídeo. Valeu? Até a próxima! Tchau!